A passagem hoje de uma frente fria muda o tempo no sul do país e junto com essa frente fria vem chuva e mais frio nos próximos dias. Em relação a chuva, ela atinge o centro-sul e o oeste aqui do Rio Grande do Sul. Nas áreas de fronteira com o Uruguai, chove a qualquer hora do dia. Só não chove hoje na capital, Porto Alegre, no norte gaúcho, Santa Catarina e também no Paraná. Mas essa chuva no estado gaúcho, que não é volumosa, não deve prejudicar o plantio do trigo. Pelo contrário, é necessária para manter a umidade do solo após semanas de tempo mais seco na região. E a frente fria avança rapidamente, viu? Entre amanhã e sexta-feira a chuva já chega também aos outros estados sulistas. Chove forte entre o norte catarinense e também o Paraná. Os maiores volumes ocorrem no oeste e sul paranaense, entre 40 e 50 milímetros. Nas demais áreas o tempo ainda segue bem firme. E claro que após a passagem dessa frente fria aí, temos uma nova onda de frio no sul brasileiro, viu? O tempo vai ficar gelado na manhã da próxima segunda-feira, com possibilidade de geada entre a metade sul do Paraná até a fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Para o sudeste brasileiro, não há mudanças no tempo hoje, viu? Podemos ter chuvas rápidas somente no norte do Espírito Santo. O tempo segue quente e ensolarado em toda a região. Máximas em torno aí de 27 graus em São Paulo, no norte paulista e Triângulo Mineiro, passa dos 30 graus. Já no centro-oeste, onde também não há expectativa de chuva, o tempo seco predomina e a umidade relativa do ar entra em estado de alerta com índices de até 20%. Já na metade norte do Brasil, contrastes. Na faixa sul da região norte e também no interior nordestino, tempo seco, aumento de queimadas em biomas como floresta amazônica, Cerrado e também Caatinga. Já na faixa leste do nordeste, a chuva se espalha de forma mais frequente. No extremo norte do Brasil, instabilidades tropicais provocam chuvas controvoadas. De forma geral, a quarta-feira será bem quente em todo o Brasil. Máxima de 27 graus em São Paulo, 33 em Campo Grande, 30 em Goiânia, 29 em Natal e 34 em Cuiabá. Agora, chegou a hora de você no Agroclima. E a previsão de hoje vai para Cleonice Valiati de Itacuru, Mato Grosso do Sul. Olha só, quarta-feira com predomínio de sol e máxima de 32 graus. Mas amanhã a previsão é de pancadas de chuva. Na sexta e no sábado, o tempo permanece fechado e também chuvoso. A máxima não passa dos 23 graus no sábado. E tem mais previsão para Mato Grosso do Sul, viu? Essa vai para Heraldo Bispo de Cidrolândia. Hoje, o tempo fica assim, ó, firme. Predomínio de sol com poucas nuvens e máxima de 33 graus. A partir de sexta-feira, o tempo fica nublado, sem previsão de chuva. No sábado, a mínima é de 17 graus. E você, também quer saber como fica a previsão do tempo aí na sua cidade? Envie a sua mensagem para a gente. Nosso número é 6799-264-7810. Eu aguardo, hein? Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.